Vamos ver esse encontro, a Maria vai dar mais detalhes sobre esse encontro da deputada Bebel, presidenta da POSP e o vice-presidente da República, o Alckmin. Exatamente, Neto. E além, participaram também nessa reunião o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na tarde do último sábado, dia 17 de junho, isso foi em São Paulo, quando eles discutiram medidas visando garantir o estímulo à atividade industrial em Piracicaba e região. A agenda foi realizada a pedido do presidente do CIMESP, Eric Gomes, que participou da reunião também, acompanhado do diretor financeiro da entidade, Gilberto Felipe, justamente com a finalidade de propor ações voltadas ao desenvolvimento industrial da região de Piracicaba. Para a deputada professora Bebel, principal liderança da região, do Partido dos Trabalhadores, é fundamental essa articulação, visando uma maior aproximação com o governo federal do presidente Lula, para que a região seja contemplada com projetos que possam proporcionar a ampliação do desenvolvimento de toda a nossa região, garantindo assim a geração de novas oportunidades de emprego e renda. Bebel conta ainda que além de ser discutidas pautas importantes de estímulo à atividade industrial em Piracicaba e região, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também foi abordada a criação de uma universidade federal em Piracicaba, lá no campus Taquarau da Unimap, que deixou de funcionar desde o início do ano. Inicialmente, a intenção é de que, se acontecer pelo governo federal, a universidade federal será instalada no antigo campus da Unimap e que seja voltado para licenciaturas. O Alckmin, sem sombra de dúvida, tem essa autonomia muito interessante junto à presidência e está trabalhando com a aproximação de grandes empresários no Brasil.